Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Eu estava conversando sobre ciência e ética com um grupo de estudantes do ensino médio e, naturalmente, a questão de Deus veio à tona. Eu sei que não se pode falar de Deus em sala de aula. É um tabu tão sério que até o The Wall Street Journal publicou um artigo a respeito. Quando perguntei quantos alunos acreditavam na existência de Deus, só um punhado levantou a mão. Mas quando perguntei quantos acreditavam na existência de um princípio organizador, um princípio criativo, causalmente poderoso, além da matéria, quase todos levantaram as mãos. Assim, essa é uma das maneiras pelas quais nossa concepção de Deus está mudando. Embora a imagem tradicional de Deus seja a de um imperador sentado em um trono celeste, mandando recompensas e castigos por nossas boas e más ações, hoje esse pensamento é minoritário, pois as hierarquias têm sido atacadas em nome da democracia, de movimentos pela igualdade racial ou de gênero sexual, e assim por diante. De modo geral, pelo menos, a maioria de nós pensa em Deus como o princípio criativo por trás do mundo, e é essa a ideia sustentada pela ciência dentro da consciência. Todavia, há algumas sutilezas. Por exemplo, veja a consciência. A consciência é um sinônimo de Deus? Não, a consciência é a base da existência. No cristianismo, é chamada de mente de Deus. No judaísmo, de Javé. No taoísmo, é o tao inefável, absoluto. Deus entra em cena quando a consciência cria o mundo manifestado por meio da mensuração quântica. Deve-se pensar em Deus como o princípio criativo, aquele que escolhe a realidade dentre as possibilidades quânticas em todos os atos criativos da manifestação. Em todo ato criativo de que participamos, encontramos o Deus interior que somos nós. Neste sentido limitado, somos Deus. Mas nós, como indivíduos, não podemos avaliar o movimento da consciência permeado por toda a criação através de todos os seres sencientes. Nesse sentido, não somos Deus. Como conhecedor quântico, isso não surpreendeu o leitor, certo? Um modo de resolver o paradoxo consiste em dizer que, em um ato criativo, tornamos-nos o eu quântico. Reconhecemos nosso potencial divino por meio da auto-identidade quântica universal. As jornadas criativas e espirituais dos seres humanos podem ser vistas, nas palavras do filósofo Martin Boeber, como relacionamentos eu e tu. Eu prefiro a palavra encontro, no lugar de relacionamento. Essas palavras do filósofo foram imortalizadas no mural de Michelangelo, no teto da Capela Sistina, onde Adão e Deus buscam um ao outro. A deificação materialista das coisas surgiu, em parte, como reação ao Deus do Antigo Testamento, o Imperador do Céu. Esse Deus não é, de fato, necessário em nossa ciência, mas Deus é necessário na ciência como princípio criativo, não só para resolver o paradoxo da mensuração quântica, mas como princípio explicativo da criatividade na evolução biológica, na cura, mente e corpo e assim por diante. Logo, a nova visão de Deus é a solução para ambos os dogmas, religioso e científico. Definições de vida e de morte Será que o colapso das possibilidades quânticas só acontece em conjunção com o cérebro humano? E animais com cérebro ou mesmo sem cérebro? Parece razoável postular que a mensuração quântica autorreferencial começa com a vida e define-a em uma única célula viva. A célula viva é autônoma e tem integridade própria. Percebe-se como distinta e separada de seu ambiente. Faz sentido afirmar que mensurações quânticas dentro da célula viva criam a distinção entre a vida e seu ambiente. Antes da mensuração quântica, há apenas a consciência e suas possibilidades. Depois, há separação, vida e ambiente. Essa divisão de uma consciência em dois seres distintos vai ficando mais e mais sofisticada à medida que as células formam conglomerados. Com o tempo, com o desenvolvimento do cérebro, vemos o mundo como sujeitos mentais, separados de objetos significativos. Uma ciência baseada na consciência, portanto, nos dá uma definição clara da vida. Naturalmente, vê-se a possibilidade que tal ciência tem para resolver alguns dos mais recalcitrantes problemas de modelos materialistas que não podem responder à simples questão, o que é a vida? Definindo a vida, a ciência dentro da consciência também dá uma definição clara da morte. A morte ocorre quando a consciência retira sua supervenção, que é a intervenção transcendental, autorreferente da matéria viva. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.